Estudantes da Universidade de Brasília, fiquem atentos! A partir do dia 20 de julho, comece o jogo do Matrícula Web! A primeira fase é a proposta de pré-matrícula, aquela parte que você aceita ou recusa a oferta individual e procura outras disciplinas. O prazo para fazer a escolha da grade horário ideal vai até o dia 23 de julho. E o resultado, se passou ou não, do chefão? Vai ser divulgado no dia 25, mas não desista caso não tenha conseguido pular de etapa. Haverá outra chance para conseguir as matérias desejadas. A lista de espera! Nela, você pode confirmar entre os dias 25 e 26 de julho, se quer tentar outra vez a disciplina que não conseguiu nas fases anteriores. Agora, é só esperar para apertar o play e acessar o site que aparece na tela para saber outras informações. Ah, e cruze os dedos para dar tudo certo! Até a próxima! E aí